Música Bom gente, seguinte, hoje vamos falar sobre ela, Dona Maria Escandalosa Tá? Já tô há algum tempo pra trazer ela aqui pro canal pra vocês Tô trazendo hoje E tem duas ressalvas pra fazer sobre essa progressiva O que que acontece, gente? Ela tem os prós e os contos Quais são os prós? A progressiva é muito boa Ela realmente deixa o cabelo lisinho Deixa o cabelo gostoso, deixa o cabelo com brilho Tira bastante o volume do cabelo Tá? O cabelo que eu peguei hoje é um cabelo bem difícil E eu posso garantir pra vocês que o cabelo ficou muito bom Vocês vão estar vendo isso no vídeo O contra dela, gente, é o seguinte Eu tive um probleminha na compra do produto Não sei se vocês viram que ela não veio com pump, né? Aquele aplicador E aí, outra coisa que eu achei estranha É que o rótulo dos meus dois produtos Do shampoo e da máscara Eles são diferentes O rótulo do shampoo é um E o rótulo da máscara é outro A espessura, sabe? E eu achei isso estranho Porque quando eu vi a Marisa Escandalosa em algumas lojas Eu vi que os rótulos eram idênticos, iguais E tinha um pump E aí, liguei na empresa Na loja, né? Onde eu comprei os produtos E eles me informaram que o pump Eles já não estão mandando algum tempo pra eles, né? Que era pra eu entrar em contato Lá na Marisa Escandalosa Pra saber o porquê dessa diferença de rótulo Né? E aí, eu aproveitei e falei Bom, vou ligar mesmo Vou ver o porquê disso E aproveitar e tirar algumas dúvidas, né? Quando eu fui ligar A gente tinha um saque da igreja Que tem um telefone aqui Olha Não sei se dá pra vocês verem Mas tem um telefone Fui ligar pra esse número E assim O número não atende, gente Tentei ligar dias pra esse número E esse número não atende Fui procurar o site da empresa Joguei no Google Nada A empresa não tem site Então assim, gente A empresa não fornece É... A empresa não nos dá suporte Tá? A empresa Maria Escandalosa Não dá suporte pras pessoas Que estão comprando os produtos O que é uma pena Porque a progressiva é ótima O Botox dizem que é muito bom também Vi que eles estão lançando agora Um shampoo redutor Né? E tem a máscara red Tem alguns produtos já no mercado E a empresa não tem esporte Não tem o site Não atende o telefone E isso fica complicado, né? Porque se você tiver algum problema Pra quem que você vai correr? Então assim, gente A progressiva em si Ela é muito boa Então se você quer trabalhar com a progressiva Olha, ela tem A numeração da Anvisa A autorização Tem marcadinho aqui embaixo Tá? Tudo bonitinho Então assim É um produto que pode trabalhar Ele tem liberação pra estar sendo trabalhado O ativo dela é o Formol Tá? E deve ter na quantidade recomendada Porque se for liberado pela Anvisa Com certeza tá com a quantidade recomendada Tá? O produto em si Ele é muito bom O único problema é que a empresa Não dá suporte pra gente Tá? É a única coisa ruim Que eu achei da Marisa Candalosa em si É que a empresa não nos dá suporte Tá? Mas o produto é maravilhoso Tem cheiro? Tem cheiro forte sim Tem cheirinho de Formol Quem já trabalhou com Formol Aquele mesmo cheiro característico Não é muito forte Tá? A hora que você tá escovando o cabelo Porque você escova Você dá uma pré-secada E escova o cabelo Ele não sobe tanta fumaça Mas na hora da chapinha Sobe bastante fumaça sim Então assim Tem o cheirinho característico Na hora da chapinha Sobe fumaça Mas não é nada insuportável Tá? É... Nada que precise pôr É... Tampar o olho Nada disso É aquele cheiro característico De todo progressivo Né gente? 90% das progressivas Tem cheiro E é mais uma Que tem cheiro E fumacinha De progressiva mesmo Tá? Mas eu gostei muito Do resultado Espero que vocês gostem também Vamos lá assistir Esse passo a passo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau